Oi pessoal, mas vai completar 10 bilhões de inscritos, bora pro vídeo Se cair a bola vocês vão perder, é, gente se a bola cair mais perde Gente, entendeu, gente, gente, com 5 milhões, 5 milhões de inscritos eu peito na cabeça De azul É, sério, gente, isso é mesmo, tá, gente Tem que ver a brincadeira, hein E aí E aí E aí E aí